Cidadania italiana pode acabar a qualquer momento com um novo projeto de lei. É verdade isso, Tio Gui? Então, meu pequeno garfoto, nesse vídeo hoje eu vou falar pra vocês do novo projeto de lei que foi apresentado para obter mudanças no reconhecimento da cidadania italiana. Mas antes de tudo, meu pequeno garfoto, se você está interessado nesse conteúdo, dá esse like e compartilha esse vídeo com os amigos também e segue a gente nas redes sociais, porque a gente está sempre postando novos vídeos e novas informações sobre cidadania italiana e vida na Europa. Foi apresentado um novo projeto de lei para mudanças da cidadania italiana, meu pequeno garfoto, mas fique super tranquilo, que eu acredito que isso não vai mudar em nada a sua vida. Na última sexta-feira foi apresentado um novo projeto de lei que alguns deputados querem, algum ministro também ali que participa ali, querem fazer algumas mudanças. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês algumas que acho que vale a pena, não todas, porque não importa pra gente, tem muita informação lá. A primeira, meu pequeno garfoto, super importante, é que se por acaso algo mudar, vai valer só pra quem nascer daqui pra frente. Então todos nós que já nascemos, não seremos afetados com essa mudança da lei. Somente quem nascer daqui pra frente, nascer após a lei nova, que vai ter que se encaixar sobre essa lei nova. Uma das mudanças que o governo está apresentando nesse projeto, pessoal, é passar o valor que o consulado, antigamente, para fazer o reconhecimento pelo consulado, você pagava 300 euros. Eles estão com um projeto agora que eles querem fazer mudar para 600 euros. E também fazer o comune começar a cobrar também 600 euros. A pessoa que foi fazer o reconhecimento via administrativa nos comunes, terá que pagar 600 euros. Gente, é só um projeto de lei que ainda vai ser, vai andar em votação, calma. Uma das coisas que eu gostei muito foi a parte de quem é casado com um italiano ou uma italiana e quer fazer a cidadania, porque é casado com um ali, né, via matrimônio ali, etc e tal. Vai mudar, eles querem mudar de 36 meses para 18 meses. Pessoal, quero só que você entenda uma coisa, eu não vou entrar em mérito aqui e dizer tudo e ler tudo o que aconteceu, não. Você tem que entender que nada vai mudar para você, entre aspas, porque a lei vai valer só daqui para frente, se por acaso a lei entrar em vigor. Pois agora esse projeto, ele precisa criar uma comissão para ser votado e isso pode mudar muita coisa. Gente, quando eles apresentam esse projeto, depois vai ser mudado bastante coisa. O tempo dessa discussão pode variar, sabe, de um ano, dois anos, até mais ou até menos. Então, não tem como saber. E depois que esse projeto estiver tudo alinhadinho, vai ter que ser votado na Câmara, na Câmara de Deputados e também no Senado. Que isso pode mudar bastante coisa, que eu acredito que vai ser muito difícil eles conseguirem mudar as coisas assim que possam prejudicar de qualquer forma o ítalo descendente. Também, pessoal, nesse novo projeto, eles querem estipular que o Comune tenha até 12 meses para extinguir, acabar com todos os processos atrasados que ele tem de consulado. Tem gente na fila do consulado esperando 4, 5, 6 anos de cidadanias que já estão aqui no Comune para ser transcritas e ainda está lá na fila, lá, 4, 5 anos esperando. Então, eles querem fazer acabar com todas as filas de consulado e principalmente as filas que tem ali documentação ali nos comunes. Eles querem que eles fiquem tudo redondo e finalize tudo isso, mantenha tudo isso organizado em um período de 12 meses. Então, pessoal, a dica do Tio Gui, fica tranquilo que nada vai mudar. Tem muita gente me procurando, pedindo informação, falando Ah, eu falei com alguns assessores e eles estão me metendo pressão. Venha fazer porque a lei vai mudar e tudo vai acabar. Gente, não caia na conversa desses assessores. Há anos, eu trabalho há 8 anos que estou dizendo italiano, há 8 anos eu vejo assessor meter pressão na galera falando isso. Então, tome cuidado, fica tranquilo. Se o assessor que você está fazendo o orçamento vem com essa conversa para o seu nome de você, corre, porque provavelmente ele é um picareta, sem vergonha, porque nada mudou. Já desde 2006 que eles tentam fazer mudanças nessa lei, nessa regra, ela é muito complexa. Essa lei, ela envolve muitas coisas. Não é que é só o reconhecimento da cidadania. Ela tem muitas coisas juntas, que para mudar vai ser muito difícil, vai custar muito caro e vai dar muito trabalho. E para quê? Só porque uma pessoa específica resolveu querer não gostar dos brasileiros, do ítalo dos descendentes, querendo ferrar a vida dos descendentes, isso não vai, sabe? É difícil mudar. Então, fica tranquilo. Tome bastante cuidado, pessoal, com seus assessores. Eu recebo todo dia mais de 30 mensagens no meu Instagram pedindo ajuda, que eu estou aqui no lugar tal, eu estou aqui no sul da Itália, o assessor faz um ano que tem gente aqui, cheguei aqui na casa, tem um assessor com um ano aqui, gente esperando. Eu estou aqui na Ilha da Sardenha, muitas pessoas da Ilha da Sardenha fazendo concessorias da Ilha da Sardenha, me chamando, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, porque eu estou aqui já há um tempão e ele não fez nem meu código fiscal, não fez nada, pegou meu dinheiro, pegou minha pasta e não faz nada. Então, tomei bastante cuidado, galerinha, com a passãozinha do sul da Itália e o pessoal da Ilha da Sardenha. Não vou dar nomes. Então, você entendeu o recado, tome muito cuidado. Pesquise muito realmente antes de fechar com qualquer assessoria.